Uma fazenda pulada, uma viúva pertencia Quadrada e três varia, mas tudo meio atinado Alguns que apontem mata o cérebro e de abrigo De onde eu tirava o cérebro pra arrumar no salandrão Um terreno de galinha carijota e na grecela Por baixo do alboreio, em duas viúva-vos cabrinho Uma invernada grande, um lajado cruzava o meio Onde você dava o rodeio, era o chapado bonito O sal botando no chão, pois vem coxando uma via Foi de três anos na cria, ainda quase tudo toro Aguado velho criado, as que não arrastavam no chão Os quarenta redomão, uma tropia de amor Um índio dessas galvério, largado dos quatro mil Da palavra de casamento, da estança se chegou Na de primeira vista, deu-lhe encontro com ela Cavalo numa cela, no peito de somar de chato Puxa, gaita, gaiteiro De vez em quando bati na ideia da gente Uma vontade de entre viver o passado Vou pela estrada, visitar a mulher Da salada que há muito tempo e julgar Sobendo o mato e no rancho com um velho amigo Voltar em dia os assuntos do rincão Fala de festa, bairro de chucre e cantoria São essas coisas que alegram o coração Batando e picando, na beira do fogo Colocando uma gaita, ponteando o meu gão O vento que sobra, na guixa dormante Provoca refilhos, fazendo inspiração Bateando e picando, na beira do fogo Colocando uma gaita, ponteando o meu gão O vento que sobra, na guixa dormante Provoca refilhos, fazendo inspiração Eu sou da noite pelos caminhos que faço Sou abençoado quando voo e quando venho Mas não te apreço quando recebo um abraço Chegando ao rancho desses amigos que têm Essa cultura que manda esses campos Eterrizando a convivência do meu gão Ser recebido num estilo gão De um velho rancho, no chique, na beira do fogo Bateando e picando, na beira do fogo Colocando uma gaita, ponteando o meu gão O vento que sobra, na guixa dormante Provoca refilhos, fazendo inspiração Bateando e picando, na beira do fogo Colocando uma gaita, ponteando o meu gão O vento que sobra, na guixa dormante Provoca refilhos, fazendo inspiração Vamos recordar o sucesso Com os filhos do Rio Grande Olha, caminhonero, velho Chá com mim Vai, caminhonero, nessa estrada tão comprida Pensando em sua querida que há muito tempo não vê Não fique triste, não deixe sua mão brinda Ligue o seu toque a pinta que eu canto pra você Fiz esse choque pra você, meu companheiro Amigo, caminhoneiro, você também é um artista Vem com teu canto, abraçada, meu violão Ser o seu caminhão, vai se embalar sobre a pista Amigo, caminhoneiro, você tem duas moradas Numa vida a tua amada e os filhos que tu adora E a outra é modesta e pequenina É tua própria cabina, é ali que você mora Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo, caminhoneiro, você também é um artista Enquanto eu canto, abraçada, meu violão Ser o seu caminhão, vai se embalando sobre a pista Aí, meus amigos Alô, Mantovani Abraço Você é esposa aí Mais uma, sanfoneiro, velho Embarquei num sonho de mocinho Sofremei na ânsia de voltar Parti pela manhã, galopito Não olhei pra trás pra não chorar Presto de poeira pela estrada Rumo indefinido onde chegar Ficou para trás da minha amada Com perpentes d'água no olhar Aqueles ansiados não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Beber os olhos da China com jeito de quem me adora Aqueles ansiados não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Beber os olhos da China com jeito de quem me adora Aê, meu mestre Mais uma volta pra fechar, meu parceiro Alima trera da China com態 de quem me adora Oliva Oliva Fica comigo Fica, amor, por favor, não chaco Fica junto, contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor e amigo Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não chaco Fica junto, contigo eu me amago Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor e amigo Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai embora Tá tudo bagunçado E agora, meu bem, nunca vai me deixar Quero ouvir Porque Ela é amorosa e sabe amar Tira o pé, tira o pé, tira o pé É Marcos Maza Mandei fazer na Euró Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de todo a Euró Ensinei de todo a Euró Dirigir e navegar Desviar das peras pra Da maré forte do mar Mandei fazer na Euró Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de todo a Euró Ensinei de todo a Euró Dirigir e navegar Desviar das feras pra Da maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Quero ouvir! E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar É, Fernanda Chicoca, chicoca, chicoca Arrocha o mão Tome chão, chicoca, chicoca Hoje está fazendo um ano, meu bem, que eu te conheci Naquele salão de dança Foi a primeira vez, foi a primeira vez que eu te vi Quando entrei pelo salão Te avistei ali Eu fiquei até suspenso Eu nem sei o que eu senti Você me deu um sorriso e eu correspondi É dois pra lá e dois pra cá Chicote, chicote Tira o pé, tira o pé Música Arrocha o mão Música 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 Música